O fato ocorreu no sábado por volta das 9 horas da noite. O motorista do Sandero acabou descendo a rua Arariboia na contramão até atingir esse outro veículo palio que estava subindo na via na altura da Câmara de Vereadores do município. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender as vítimas do acidente. Não foram divulgadas outras informações sobre o ocorrido, que provocou um tremendo susto aos envolvidos e também a quem passava pelo local.